Olá, grupo! Hoje nós temos uma convidada muito querida por todos nós. Ela também faz parte dos nossos grupos de milhares de pessoas em defesa de Padre Robson. Ela, assim como nós, também não tem notícias. Também vive a ansiedade, a expectativa pelo retorno do nosso sacerdote. Nossa amiga é psicóloga e, assim como eu, como vocês, ela tem observado que milhares de pessoas estão juntas há mais de um ano em sintonia de orações, em sintonia de pedir notícias, de pedir o retorno de Padre Robson, enfim. E, tem observado que milhares de pessoas também estão em sintonia de uma tristeza coletiva. Uma ansiedade pelo retorno de Padre Robson. Saudade, enfim, são muitas emoções. Além de enfrentarmos as consequências da pandemia, essa coisa assustadora para o mundo, nós, devotos, que amamos Padre Robson, temos um agravante. Então, o nosso emocional, ele está em alta, em baixa, não é mesmo? Além das confusões na internet, de fake news, de... Enfim, nós nos preocupamos com Padre Robson, sentimos aí uma tristeza por causa dessa maldade toda contra ele. Aí, tem coisas que não entendemos. Esse afastamento. Por que que ainda não retornou, sendo que já provou sua inocência? Não entendemos como pode um grupo estar à frente da sua FIPE e de tudo que ele conquistou com nós, como se ele não existisse? Não falam o nome dele como se quisessem apagar a história dele? E nós não temos notícias, e nós temos a saudade dele, e nós temos esse amor, essa preocupação. E tudo isso é coletivo. Nossa amiga psicóloga quer falar com nós um pouquinho, como lidarmos com essa ansiedade, com essas emoções, porque, além das orações, além da fé, nós temos que nos cuidar, para podermos estarmos bem, para assistirmos a vitória de Padre Robson, contra toda essa maldade, para, enfim, para assistirmos o retorno dele. Então, nossa amiga psicóloga Sandra Pereira vai conversar um pouquinho com nós, para tentar aí, então, nos orientar como lidar com essas emoções, como nos cuidar. E eu deixo vocês com a palavra de Sandra Pereira. Seja muito bem-vinda aqui com nós, Sandra Pereira. Olá para todos, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de tudo que está acontecendo, né? Com os nossos sentimentos, como já disse a Tânia, né? Esse embaralho de emoções, essa espera constante que estamos passando. Isso tudo nos gera um conflito, né? Aliás, vários conflitos. E eu quero trazer hoje e falar um pouquinho para vocês sobre o trauma, né? O trauma, ele não é um momento qualquer que nós passamos. Com o aumento, né? Dos conflitos religiosos, do terrorismo, da violência urbana. O trauma, ele, na verdade, ele virou uma verdadeira epidemia. O trauma, para que vocês entendam, ele é um momento ao extremo, tá? É ao extremo desamparo. Onde nós, seres humanos, acionamos rapidamente uma resposta de emergência. Ou seja, fugir, lutar ou congelar. E os sintomas do trauma formam um processo em espiral, que aciona os mecanismos biológicos mais primitivos, que faz parte da nossa herança evolutiva, né? Então, minhas irmãs, a reação do organismo para sobreviver a uma ameaça de algo que realmente é surreal, eu diria, que nós não esperávamos mesmo, é essa sensação que temos de fugir, de lutar ou congelar. Os momentos de congelamento, eles vão formar as memórias procedimentais, que são as grandes responsáveis pelos sintomas traumáticos. Eu vou dar exemplo aqui de um momento de congelamento que nós tivemos. Foi quando nós vimos ou ouvimos os canais de TV, jornais, redes sociais, fazendo acusações do nosso líder religioso, Padre Robson. Um exemplo. Se eu perguntar agora para vocês, a cada uma de vocês agora, onde vocês estavam e o que vocês estavam fazendo quando vocês receberam a má notícia sobre o nosso Padre Robson. Algo que não esperávamos. Vocês me saberiam dizer? Se sim, esse trauma, ele aconteceu. Você teve esse momento. De uma forma, ninguém esperava. E nós fomos, na verdade, pegos de surpresa. Além do mas, já estávamos lidando com vírus desconhecido, onde ninguém tinha nenhuma resposta. Estávamos todos confusos e não esperávamos isso. Ninguém sabia se íamos adoecer, se íamos morrer. E essas situações nos deixaram com uma incapacidade de reagir. Nos sentindo impotentes, pois estávamos todos diante do controle. E de repente, em um estalar de dedos, tivemos que afastar das pessoas que amávamos, que amamos, né? Perdemos pessoas. E ainda aprender, lidar com tudo isso e a perca do nosso líder espiritual. Aquele que estava todos os dias ali, nos levando uma palavra de conforto, nos conduzindo ao caminho do Pai. Então, passamos a ter um sentimento de fuga. Ou seja, de querer fugir da realidade ou de não querer acreditar no que estava acontecendo. E passamos a sentir que éramos pequenos diante de uma situação onde nem ouvidos somos. Logo, o sentimento de luta, nesse movimento religioso que estamos passando, vivenciando, lutando nessa busca do retorno do Padre Robson. Querendo a única e definitiva notícia de que Padre Robson está de volta. Não é verdade? E isso nos faz sofrer. Formando um trauma. Onde entramos em conflitos com nós mesmos. criando uma série de sintomas atuais que é a ansiedade. Quantos não estão com pânico devido a tudo isso? Com toque são os transtornos, dores, fibromalgia, obesidade, insônia, imunidade baixa e possibilidade de doenças auto-imune. Isso tudo o trauma pode causar. E eu pergunto o que devemos fazer? Como reagir a tantos desgastes emocionais? Perdendo tantas pessoas que amamos? Como lidar com tudo isso? Se nem ao menos temos aquele que nos ajudou a levantar-nos na fé a Deus? Em alguns casos é necessário sim uma ajuda de um profissional mais presente na vida de cada um. Mas também é necessário que nos apoiemos uns aos outros. Pensamento positivo colocarmos a fé que que Padre Robson nos ensinou a ter em prática. Esta fé que vem do Espírito de Deus em nossas vidas. Pois não estamos sozinhos. Quando realmente nós entregamos a Deus os nossos problemas e conflitos a providência a providência é feita é feita em nossas vidas. Talvez ela possa vir em passos largos mas ela vai chegar e será em breve. confiemos tudo isso logo passará. Não fiquemos ansiosos com a espera de notícias Deus sabe a hora certa de acontecer. obrigada. Obrigada para que aumente a nossa fé e a nossa confiança na vontade do Pai Eterno e que a vontade do Pai Eterno seja o retorno de Padre Robson logo, logo, logo e o fim dessa pandemia. para que aumente